O meu coração tem anseio de ver Tua glória Enchendo a terra como as águas cobrem o mar De ver-se cumprindo na igreja a promessa que diz Aquele que crê obras ainda maiores fará O muito que nós temos visto não passa de gotas Diante daquilo que podes e queres fazer Ó, faz chover, Senhor Águas que reguem a terra E façam brotar as sementes Estudos de um avivamento Ó, faz chover, Senhor Atende o Teu povo que clama E anseio a cumprir o Teu braço Agindo com poder e graça em nossa nação O meu coração tem anseio de ver Tua glória Enchendo a terra como as águas cobrem o mar De ver-se cumprindo na igreja a promessa que diz Aquele que crê obras ainda maiores fará O muito que nós temos visto não passa de gotas Diante daquilo que podes e queres fazer Ó, faz chover, Senhor Águas que reguem a terra E façam brotar as sementes Estudos de um avivamento Ó, faz chover, Senhor Atende o Teu povo que clama E anseio a cumprir o Teu braço Agindo com poder e graça em nossa nação Ó, faz chover, Senhor Águas que reguem a terra E façam brotar as sementes Estudos de um avivamento Ó, faz chover, Senhor Atende o Teu povo que clama E anseio a cumprir o Teu braço Agindo com poder e graça em nossa nação Agindo com poder e graça Agindo com poder e graça em nossa nação Agindo com poder e graça em nossa nação Sim, Senhor Atende o Teu povo que clama Venha com poder e glória Avivando nossa nação Aleluia! Altyazı M.K. Aplausos 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 O que é isso?